Esse é um vídeo de gratidão, esse é um vídeo de abraço, esse é um vídeo de reconhecimento. É o nosso muito obrigada para você que é educadora, educador, pelo dia 15. Uma profissão tão importante, uma categoria que luta tanto pelo básico, pela valorização, pelo respeito, pelo preço salarial, pela carreira. Nesse dia 15 de outubro, nós queremos reafirmar nosso compromisso com a defesa da categoria como educação pública de qualidade e deixar o nosso parabéns a cada trabalhador, trabalhador em educação, por tudo que tem feito em defesa da educação e pelo exercício dessa importante profissão. Não é, Rogério? É isso aí. Parabéns, professora, professor, trabalhador e trabalhadora de educação. Parabéns, professora Beatriz, também, pelo resultado das eleições e parabéns pela luta que fazemos em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Com certeza, é um dia muito importante. Temos que comemorar, mas, ao mesmo tempo, temos que estar sempre na luta, sempre prontos para a luta. Parabéns ao professor Rogério Correia pela sua profissão e pelo mandato e pela importantíssima votação, te reconduzindo como deputado federal. E reafirmamos aqui, ó, nossa lealdade a uma categoria essencial à sociedade e a categoria que nos mantém, nos leva em novos mandatos para o parlamento mineiro e nacional. E agora, para que isso tudo continue e a nossa esperança se fortaleça, pedimos também o voto em Lula 13, presidente.